Veja essa! Foi noticiado nesse instante. Fala torcedor do Cruzeiro! Se inscreva no canal para ficar sabendo de tudo o que acontece no Cabuloso. O Cruzeiro recebe o Botafogo, neste domingo, às 18h30, de Brasília, no Mineirão, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro volta a jogar no Mineirão, onde ainda não venceu e nem fez gols nesta temporada. O time mineiro vem de três jogos sem vitória neste Campeonato Brasileiro e tenta melhor os números em casa, já que consolidou a segunda pior campanha da história do clube como mandante no primeiro turno. Se vencer o Botafogo, a Raposa vai chegar a 26 pontos e terá chance de se reaproximar do G6 da competição. O auxiliar Samuel Corrêa comanda o time, no lugar do técnico Pepa, que foi expulso contra o Atlético Paranaense. Ele será auxiliado por Hugo Silva, à beira do campo. Bruno Rodrigues sai de fora do time. Com proposta milionária da Arábia Saudita, o jogador tem futuro indefinido. Segundo o clube, o atacante fica fora porque está realizando trabalhos específicos de equilíbrio e força. No gol, também por acúmulo de cartões amarelos, Rafael Cabral dá lugar a Anderson. Elibelton Palacios disputa a vaga na lateral com William. O atacante Gilberto disputa a posição no ataque com Rafael Papagaio. No meio, Matheus Pereira é opção no setor e pode aparecer como surpresa na escalação. Time provável para o jogo hoje, Anderson, William, Palacios, Neres, Luciano Castanho e Marlon, Matheus Jussa, Felipe Machado, Matheus Pereira, Lucas Silva e Matheus Vital, Arthur Gomes e Gilberto, Rafael Elias. E aí, torcedor! O Cruzeiro sai de campo com uma vitória hoje? Deixe sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal, pois a qualquer momento te atualizo com mais novidades sobre o Cruzeiro.